Conta a mitologia grega que Narciso era um rapaz de extrema aparência, porém insensível aos sentimentos do amor. Certo dia ele se deparou com a sua imagem refletida nas águas de uma lagoa. De imediato, ele se apaixonou. Sem conseguir se afastar daquela imagem, ele deixou de comer e beber. Então definhou-se. A história de Narciso é uma lenda, mas a história de milhões de pessoas que morrem por conta dos transtornos alimentares é real. Os transtornos se caracterizam por uma grave perturbação do comportamento alimentar. Tanto a anorexia, a bulimia e o comer compulsivo podem ter um início gradual e os sintomas podem permanecer estáveis durante muitos anos. Entretanto, há várias circunstâncias em que os sintomas se evoluam até um estado de crise. Conforme a especialista consultada, o lado psicológico é muito importante. Como é que funciona o lado psicológico? Existem grupos de ajuda? A gente tem o acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar e ele é feito em grupo. O grupo é muito bom porque ele serve de suporte, de apoio, de troca. A pessoa chega e vê que não é só ela que tem aquele problema. Ela se identifica, percebe que outras pessoas também têm e que está mais comum do que o que a gente pensava. Então, o grupo é muito bom, é muito rico por conta desse apoio que ele oferece, da riqueza, da troca de informações, de aprendizado. E a nossa metodologia, a gente trabalha com o quê? Com a flexibilização do pensamento do cliente, porque o transtorno alimentar, a pessoa tem um pensamento rígido em relação à comida, à alimentação. Ela tem crenças, ela acha que se ela comer, ela vai engordar, se ela não comer, ela vai sofrer, vai ter uma angústia muito grande que não vai conseguir. E ela fica com essa rigidez, ela acredita que ou ela faz uma dieta rígida, certo? E entra em angústia ou ela perde o controle e vai para o lado da compulsão, certo? Então, a nossa metodologia, a gente faz grupos psicoeducativos, o que é isso? A gente fala, a gente conversa muito com eles sobre o que é obesidade, por que isso acontece, psicologicamente, como é que isso, o que a gente sente, o meu psicológico, o que acontece com ele, certo? E dando todo esse suporte psicológico e comportamental, a gente começa a ter transformações, mudanças no comportamento. Porque tem que partir para a ação mesmo, de mudanças. Mas para chegar a essas mudanças, primeiro tem que trabalhar o pensamento do cliente, que é muito rígido. E a gente tem que flexibilizar esse pensamento em relação à comida, alimentação, certo? E a própria imagem corporal deles, que também está muito distorcida. Qual a importância das relações sociais, do apoio da família? Você tocou num aspecto muito importante, porque, como eu falei, na nossa cultura, o obeso se sente inseguro, ele se sente com a autoestima rebaixada, porque ele não está de acordo com o padrão. Então, é muito importante que comece da família, do núcleo menor. Se a gente quiser uma mudança maior, que a cultura, a sociedade passe a tratar o obeso, a obesidade de outra forma, tem que começar do núcleo familiar mesmo. O apoio familiar é muito importante. O excesso de críticas não ajuda em nada, só cristaliza a situação, só reforça a situação, certo? Então, a gente tem que apoiar, procurar entender também sobre, melhor, para poder apoiar, tá certo? E, a partir desse apoio, o cliente também vai se sentir mais confortável para fazer o processo dele de mudança. Então, doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí para o pessoal. O incômodo que a pessoa sente, que você está sentindo, só você que sabe o quanto incomoda, até onde, mas no momento que você realmente percebe que está incomodando, busque ajuda, certo? Porque não é um probleminha, assim, simples. É um problema complexo e realmente precisa buscar ajuda profissional para poder conseguir bons resultados. Porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa vai pela internet, dietas da moda, sugestões de conhecidos. E a pessoa tenta uma coisa, tenta outra e vai prolongando, a obesidade vai se prolongando, vai se tornando de longa data. E aquilo, a pessoa fica mais incomodada, porque ela começa a ficar até quase em desespero, descrente. Não, eu não tenho jeito, porque já tentei isso, já tentei aquilo, já fiz dieta, já fiz... Então, assim, o importante é que a pessoa busque uma ajuda profissional e, com esse apoio, ela investindo nela, na saúde dela, ela consegue resultados, sim. Não pode desistir, né? Esteja preparado para erros, para recaídas, porque eu entro num processo de mudança, eu entro num trabalho, eu vou, vou, faço, mas tem um momento que eu posso perder o controle. A gente não pode ter a rigidez de achar, se eu perder o controle, está tudo perdido. Não é assim. Esteja preparado para acertos e erros e continue, permaneça e insista que você consegue resultados.